Salve, salve nação, saudações, vídeo top, reações da Rádio Energia 97, já quero chegar pedindo o seu like, este vídeo é top, vocês vão se divertir bastante aí com as reações do Domênico e também do seu Bento, canal Energia 97, quero dar os créditos pra eles, link na descrição como créditos, valeu? Valeu aí Sombra e toda a equipe da Rádio Energia 97, tamo junto, galera, o Flamengo jogou demais, o Michael jogou demais e o Flamengo totalmente desfalcado, sem oito jogadores, foi e amassou o Palmeiras, depois desse vídeo a gente conversa mais, vamos ver aqui as reações, se inscreva no nosso canal, me segue lá no Instagram que tá top, link na descrição do nosso Instagram, se embora. O Michel, errou, a bola fica viva, o Ilharão, sobrou a bola pra derrascar, eita, bateu pro gol, apreensado aqui com o Piqueires, sobra de bola pro Everton que sai jogando no campo de ataque agora, pode pintar um contra-ataque bacana com o Dudu, Dudu recebeu, vamos Dudu, vamos Dudu, vamos Dudu, vamos Dudu, vamos Dudu, vamos Dudu, ele tá demorando demais, fez o passe agora, agora sim o Wesley, vai pra cima o Wesley, isso, vai pra cima dele, caiu aqui do lado, pintou no meio de dois, bateu pro gol, 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 De virada é mais gostoso, né, na moral. Bom, Ho판ath datama, se não perdeu, vai votes, não perdeu a bola, gol, 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 gol. SGTянas estimates. Dudu recebe a bola do lado esquerdo, agora ele caiu desse lado aqui o nosso Wesley, ele fez o giro pra cima da marcação, pintou e invadiu a área no meio de dois jogadores, Ele passou no meio, bateu forte no canto esquerdo de Nian Alves, que se jogou, mas nada pôde fazer. Aberta o placar aqui no Allianz Parque. Palmeiras, o Wesley, 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 camisa número 11. Um pro Palmeiras, zero pro time do Flamengo, detalhe do gol, é seu, Zé Mistério. E tudo começa com uma bola espirrada no ataque do Flamengo. Tentou o jogador, a rascaída, a bola ficou pro Everton, que já liga o contra-ataque. Ele arremessou a bola pro Dudu, que dominou com categoria, e soltou pro Wesley. Ele levou a marcação do Isla, do Andréas Pereira e bateu cruzado. Último toque na chuteira do chileno, ela morre no canto esquerdo. É festa no palestra, é tudo nosso e nada deles. Wesley, camisa 11, faz Palmeiras, um Flamengo, zero. Ah, Silvindo! Ah, que eu falei 10 minutos atrás. É, em cima do Isla, ele é fraco. Fraco? Em cima dele, Wesley, sai daí. Ih, rapazinho aí, o time do Palmeiras respondendo. O Everton Guimbeiro levanta pelo lado de área, o Michel e o gol. Um minuto depois. Se ferrou. Come um equívoco. A bola recebida aqui, lá do direito. Aí o levantamento foi na cabeça do Michel. Ele testou forte. No canto baixo ali, esquerdo, do Everton, que nada pôde fazer. E eles empataram o jogo, hein, Zé? Vou te falar um negócio, tomar um gol de cabeça de um rapaz de um metro e cinquenta e oito. Nas costas do Marcos Rocha, que ficou olhando. O Michel entrou no segundo pau. Everton Ribeiro colocou com a mão, né? Não foi nenhum cruzamento, foi um passe. Ele cabeceou cruzado. Na diagonal, no canto esquerdo. O Palmeiras nem consegue comemorar o gol. Michel empata um a um no palestra. Caramba, não foi nem pra comemorar, hein, seu vento? Não foi nem gol de contra-ataque, pô. Sai, espera a bola que sai. Não é possível tomar um gol desse, cara. Porra lá, quem tem que marcar ali é o Luan, o Marcos Rocha daquele lado. Só estava o Rocha sozinho ali, estranho, foi. Mas enfim, vamos lá, Domenico. Parece que está bem no jogo. Como eu estava falando, não é nem pra falar do jogo, é do gol, né? Mas enfim, aqui pelo lado esquerdo é muito bom. O West tem que aproveitar essa marcação. É que eu não acho que são essas coisas, não. E vamos pra cima. Vai daí. Everton Ribeiro e Vitinho ali, hein? E o Dudu fica tentando a marcação ali. Olha o Vitinho. Bola alçada na grande área. E o Pedro de cabeça! Sim! Se ferrou! De novo! De novo! Sozinho! 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 Cobra tocando de cabeça no canto direito do Everton, que nem se jogou. Nem pode fazer nada, né, Zé? Eu vou te falar. Ele sobe e com ele, o Luan, o Zé, o Gustavo Gomes, todo mundo ali. E ele colocou a bola como quis. De cabeça no ângulo direito do goleiro Everton, que nem conseguiu ir pra bola. Só olhou, tentou tirar no golpe de vista. O Palmeiras controla bem o jogo, joga bem, mas não tem jeito. Leva o segundo gol do Flamengo, vira o jogo pra cima do Palmeiras, 2x1. O Pedro marcou. É, seu bem, não tem jeito não, viu? Pode jogar 500 vezes com esse time. É impressionante como a coisa não vai, velho. Não vai. Pior que subiu 2 com ele, ele subiu mais alto. Mas largueza, que nem disse lá o nosso EFZ, mas largueza é uma coisa impressionante. É, impressionante mesmo. O Palmeiras vai lá, erra, perde. E subiu 2 com ele, você foi ver um dos nossos melhores jogadores, né? Que estavam na jogada, que é de zaga, que é o Gustavo Gomes e o Luan, né? E mesmo assim ainda tomamos o gol, o golazo de cabeça. Vira, vira, virou, hein? É, tomamos o vira, virou, hein? Vamos lá, vamos lá, Verdão, vamos tentar empatar o jogo. E fica pior esse resultado pro Verdão, porque aí, meu Deus do céu, o penalti vai pro saco. Galera, não deu falta e eles vêm pro ataque de novo, com perigo. Olha o Vitinho, recebeu, de frente pro gol, bola aberta, com perigo. Olha o Michel, ele perigoso, invadiu a área, cortou, ele vai bater pro gol, de frente, bateu e acabou o jogo. Gol. Ah, velho, dá raiva, velho, juro por Deus. Eu não vou falar mais nada, Zé. O Pedro, o Pedro não, o... O Michel. A porra desse Michel, aí ele vem, cara, é um perigo, cara. O Palmeiras não consegue marcar o Michel. Você imagina se fosse o Bruno Henrique, cara? Eu vou te falar um negócio, é um erro atrás do outro do time palmeirense, e aí deixaram novamente o tal do Michel em condição pra driblar quem? O Marcos Rocha, não dá. Ah, não dá, não dá. Contra o Marcos Rocha, não dá, com todo respeito, não dá. É um menino contra um senhor. E aí ele foi lá, jantou o Rocha, cortou por dentro, tava manjado. Drible manjado, bateu forte, firme no canto direito. E a gente vê o Gabriel Menino, que é jovem no banco, alguns jogadores poderiam até ir melhor ali na lateral direita. 3x1, Flamengo bateu o Palmeiras. A verdade é uma só, o Palmeiras virou um puta freguês do Flamengo, cara. Sim, isso virou. Puta freguês do Flamengo, velho. Isso virou. Puta freguês. E dá raiva, porque, velho, os caras não têm hombridade pra pegar os caras e fazer o jogo. O Palmeiras teve duas semanas pra fazer treino, duas semanas pra fazer uma palhaçada nessa aqui, velho. Fala aí, seu Beno. É, como eu falei aqui, o segundo gol matou. Aí não fez mais nada. Pode? É, aí não teve jogo no segundo tempo, né, Domenico? Tomamos o gol ali, acabou ali o Palmeiras, fez as mudanças e tal, mas nada. Aí vai um bando, né? O time vira um bando dentro de campo. É, não consegue jogar, cara. É isso aí. Olha a bola lá na frente, Luiz Adriano! Meu Deus, quando ele deu o último toque pra deixar o cara na cara do gol, não conseguiu. O Palmeiras com bola na bola. Ê, Bandeira. É, a coisa já tá difícil. E aí o Bandeira não colabora. Dudu tá bravo. Os jogadores do Palmeiras sentiram demais. E vou te falar um negócio. É um misto do Flamengo, hein? É um mistão do Flamengo e o Palmeiras não consegue ganhar o jogo. Não adianta, cara. Não adianta. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Eu não acredito mais que o Palmeiras consiga ganhar o brasileiro. Não acredito. Já tava difícil, pra cacete. Sabe? Até diminuiu um pouco a vantagem, ficou em quatro pontos, mas com o Atlético ganhando hoje e o Flamengo encostando em um ponto e com dois jogos a menos, me desculpe, velho. Não vai dar, não. É muito difícil. É pouco provável que o Palmeiras ganhe o brasileiro. Acho que o Palmeiras luta pela vaga da Libertadores e só. E vou dizer, se não ganhar do Atlético Mineiro, a coisa fica difícil pra cacete que o torcedor vai pegar no pé do Abel, viu, seu Bento? Eu conheço como é que funcionam as coisas, hein? Pois é. É isso mesmo. Tiii! Crise no Palmeiras! Crise no Palmeiras. O Mengão amassou com, cara, muitos jogadores reservas. Muitos mesmo. A Rascaeta saiu machucado. Infelizmente, né? Tomara que não seja nada grave que ele possa voltar no fim de semana já, né? Porque a Copa do Brasil nem precisa. O Flamengo não vai precisar. Já tem quatro gols de vantagem. Mas pensando no Campeonato Brasileiro, tomara que o Arrascaeta volta bem. E o Pedro também, que saiu ali e pôs gelo na coxa, né? Então, tomara que eles voltem bem. Mas, cara... Cara, o que eu vou falar? Eles não suportam mais perder para o Flamengo. Já são nove jogos seguidos que eles não conseguem vencer o Flamengo. Nós estamos amassando os caras. E o tabu continua. Galera, 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 que top, velho. Que top. Quero dar os créditos aqui para eles. Canal Rádio Energia 97 FM. Link na descrição como créditos. Valeu, Sombra. Domênico Seu Bento. A galera aí da Energia 97. A gente é bem parceiro, né? Então, muito bom aí, cara. Vocês falando que o Palmeiras virou freguês. Freguês o Flamengo. É verdade, é verdade. Nem que assumir. Falou a verdade. Parabéns, Domênico, por ser sincero. E realmente, cara, título está difícil, brasileiro, hein? O Galo está disparando. Está com 42 pontos já. O Flamengo vai tentar chegar no Galo porque temos dois jogos a menos. Mas realmente está difícil. Está mais fácil as Copas do que o Campeonato Brasileiro. Mas eu estou muito feliz. Cara, que emoção. Que legal, cara. Vencer de virada é muito bom, muito bom. Se inscreva aqui no canal. Deixa o like. Me segue lá no Instagram também. Vamos festejar essa vitória aí. Saudações, o Brunegras. Valeu, galera. Fui. 壓 rur du processo de experiência de sensibilidade. Fui. Fui. Obrigado.